E aí, belezita? Bom, hoje eu quero trazer aqui, falar sobre o novo quadro que eu tô tentando criar aqui no canal, que é o Chip Respond, né? Que vocês vão mandar as perguntas que você tem curiosidade saber aí, vocês podem usar o campo aí dos comentários dos vídeos, usando a hashtag Chip Respond, também lá no meu Instagram, que vai estar tudo na descrição aí, meu Facebook pessoal aí, caso você queira. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai, manda pra mim, aí eu vou selecionar as perguntas e a gente faz um quadro de Chip Respond, onde eu vou responder qualquer dúvida que você tem, ok? Então, vamos lá, vamos fazer esse quadro bombar aí, vamos participar, que vai ser interessante, né? Vamos mudar um pouco o conteúdo do canal, né? Se eu tô trazendo PC Gamer isso, PC Gamer aquilo, e acaba ficando um conteúdo meio monótono, né? Meio chato, então eu quero mudar um pouco o conteúdo, até eu conseguir aí algum patrocínio, né? Ou ter condições melhores aí pra mim poder comprar peças pra fazer testes e tal, montar uma configuração bacana aí pra vocês, quem sabe até vender as configurações que eu mandar, né? Vamos ver aí. O canal tá crescendo, né? Chegamos aí a 3.300 inscritos, na data de hoje, então tá bacana, muito obrigado aí pra galera que tá curtindo o canal, muito legal aí, beleza? Então, eu já quero emendar, né? Pra não ficar o vídeo tão curto assim também, eu quero dar uma pequena dica pra você que tá querendo comprar um PC Gamer, vou dar uma dica, que eu acho que todo mundo já sabe, que todo ano tem a tal da Black Fighter, né? Então, é onde que tem os preços mais baratos, assim, nessa época, onde você consegue comprar muitas coisas com preço muito baixo, até tomando cuidado pra não cair na famosa Black Fraude, né? Que muita gente se aproveita disso pra roubar, né? Store Key e acabar fazendo promoções falsas e você acabar sendo enganado, né? Então, é sempre bom você tomar cuidado. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Você que tá pensando em comprar um PC Gamer ou quer comprar peça por peça, né? Enfim, qualquer hardware. Eu aconselho você a esperar, tá quase chegando aí a Black Friday, né? Em inglês é uma beleza, né? E então, eu aconselho você a esperar até chegar essa data, até porque os computadores que eu montei recentemente, eu dei andando uma olhada, subiu o preço. Normal, o dólar é o que comanda a parada, né? Então, é normal quando sobe o preço das coisas, né? Em questão do dólar. Então, eu aconselho você a esperar, tá quase aí, eu acho que é em novembro, se eu não me engano. Outubro, novembro, uma coisa assim. Então, falta pouco. Até lá você vai ter mais condições de juntar grana. Você vai poder comprar uma máquina melhor ainda. Ou se você apenas quer fazer um simples upgrade, né? Você quer comprar uma placa de vídeo melhor, um processador melhor, uma placa mãe, né? Um kitzinho de memória e tal. Nesse dia vai ser um valor bem baixo, né? As lojas vão tirar do estoque muitas coisas e vão colocar aí bastante promoção aí, com alguns porcentos de desconto aí, que vai ser interessante aí, pra você que já tá esperando. Então, espera mais um pouco, né? Tá quase aí. E você vai se dar bem nessa Black Friday aí, porque você vai gastar menos e pode até montar uma máquina bem melhor aí, conforme o que você deseja, né? Se você quer montar uma máquina mais parruda ou simplesmente uma máquina de entrada, né? Mas eu vou pegar aí algumas promoções aí, antecipadamente, e vou tentar montar uns kitzinhos básicos aí, pra promoção de Black Friday, né? Se a gente consegue montar um kitzinho bacana, um PC Gamer da hora e tal, porque vai ser interessante, né? Eu mesmo tô até pensando em esperar mesmo a Black Friday, porque também queram pegar uma máquina pessoal pra mim aí, porque a minha tá complicada fazer edição de vídeo e tal, mas enfim, jogar também, né? Então, eu conselho você a esperar, espera até a data da Black Friday, né? Toma cuidado também, né? Com as falsas promessas aí, as falsas promoções, mas eu tenho certeza que se você esperar, vai valer a pena, guarda a ansiedade, e até é bom que você guarde, que daí você consegue juntar um pouco mais de dinheiro, né? Então, você acaba comprando uma máquina melhor e não se arrependendo mais tarde, né? Mas aí você compra uma máquina agora, paga um valor meio caro e, na Black Friday, você consegue pegar uma máquina melhor pagando menos, né? Acontece, né? A pessoa às vezes afobada, né? Com pressa, acaba comprando e depois se arrepende, né? Mas enfim, né? Então, eu tô aqui pra você esperar, né? Custa esperar, cara, dois meses aí, três meses, você já consegue comprar uma máquina bacana aí, ou simplesmente fazer um upgrade no seu PC, ok? Então, eu vou ficar por aqui, o vídeo vai ser curto mesmo, é só mesmo pra me explicar o novo quadro que eu tô criando aqui no canal, então, espero que você participe, então, use lá a hashtag ChipResponde, tá? Que daí aonde você colocar as perguntas, eu vou achar você, independente se você vai usar o comentário nos vídeos, ou simplesmente vai usar o meu Instagram, né? Que eu aconselho você a seguir lá, ou se não, no meu Facebook pessoal, né? Tá tudo na descrição, galera, é só vocês lá clicar, eu vou deixar também como vocês vão escrever a hashtag lá, pra gente criar um quadro novo aí, beleza? Pra futuramente, eu quero montar um cenário aqui, já comecei, na verdade, né? Então, comprar uma câmera melhor, me filmar aí, pra poder esse quadro ir pra frente, né? Pra mim fazer meus unbox também, quando chegar as peças aí, o canal vai melhorando aos poucos, né, cara? A gente tá crescendo devagar, eu não tenho tantas condições financeiras assim pra eu investir no canal, é complicado, mas o que eu puder trazer, eu vou trazer, então, pra não ficar aquele conteúdo chato, toda hora, PC Gamer, PC Gamer pra isso, PC Gamer pra aquilo, eu quero montar esse quadro ChipResponde, que daí eu vou passar os meus conhecimentos aí, tirando dúvidas de vocês, beleza? Então, conto com vocês e pelo nosso quadro Criar Sucesso aí, e eu vejo você aí no próximo vídeo, que com certeza vai ser ChipResponde, ok? Então, um grande abraço pra você e vamos lá! Valeu, até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend